A campanha Fevereiro Roxo é uma forma de relembrar a sociedade sobre a importância e atenção aos cuidados de doenças autoimunes, como lúpus e fibromialgia. Os principais sintomas dessas doenças são queda de cabelo, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, manchas na pele e dores musculares. Carol foi diagnosticada com lúpus em 2016, mas para chegar ao diagnóstico levou mais de 4 anos e teve que percorrer por várias especialidades médicas. O diagnóstico de lúpus costuma ser algo não tão simples, comigo não foi diferente. Eu comecei a ter os primeiros sintomas em 2011, que foram baixos de plaquetas, depois surgiram as dores articulares, dores bastante persistentes, a insônia e outros problemas. Porém, o diagnóstico só chegou em 2016. Em 2023, a procura por serviços ambulatoriais por pessoas com lúpus teve um aumento de mais de 28%. Já os casos de fibromialgia, 12%. Essas doenças ainda não têm cura, mas com o diagnóstico precoce poderá ter qualidade de vida. Ainda não se sabe ao certo o que causa o lúpus, mas existem fatores genéticos, hormonais e ambientais, já que a doença é multifatorial, decorrente de um conjunto de fatores. Vai se manifestar em indivíduos que são geneticamente predispostos, que têm uma tendência a ter uma desregulação imunológica. E aí vem a causa do lúpus. Então, o lúpus é provocado, ele é originado a partir de um desequilíbrio, de uma desregulação que afeta o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune. Então, nos indivíduos que têm essa doença, esse sistema de defesa perde a capacidade de reconhecer os tecidos e os órgãos como sendo próprios e ele passa, então, a gerar uma resposta inflamatória crônica contra essas estruturas. Já a fibromialgia é uma doença reumatológica que acomete 3% da população brasileira, em sua maioria, mulheres. A fibromialgia, ela não tem nada a ver com o nosso sistema imunológico. Ela é uma síndrome de dor crônica primária. O que isso significa? Significa dizer que na fibromialgia, o problema está no funcionamento do sistema nervoso. Nessas pessoas, ocorre um defeito na produção de determinadas substâncias, que são os neurotransmissores, que estão envolvidos no processamento central da dor. Então, nessas pessoas, em razão desses defeitos funcionais, ocorre um fenômeno que a gente chama de amplificação dolorosa. Para Carol, o apoio da família e seguir corretamente todo o tratamento tem lhe proporcionado qualidade de vida, mesmo tendo lúpus. Eu tenho lúpus, mas o lúpus não me tem. Então, nós somos muito mais do que essa doença que está ali. A gente passa por ela, né? A gente tem que aprender a conviver, deixar ela lá, guardadinha, cuidar de si. A gente não vai cuidar da doença, a gente cuida de si para que a doença não seja maior do que nós. Então, cuide da sua cabeça, do seu coração. Explique para a sua família. A rede de apoio é importantíssima. Explique para a sua família.